Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a surpresa que chegou aqui pra gente na casa da Barbie Então já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você ainda tá afim de se divertir comigo, foca no vídeo e bora fazer essa catraca geral! Gente, a gente tá aqui na casa da Barbie, a gente tá jogando um joguinho Tá aí o Gabriel, o Luizão, Maria Cremilda, pra quem não sabe, filha da Cremilda E a Dudinha, que a gente tá aqui jogando um joguinho Enquanto isso a Cremilda tá lá na cozinha preparando um bolo muito gostoso pro nosso lanche da tarde Enquanto isso a gente tá aqui jogando, não é isso gente? Dá oi aqui pro meu vídeo, eu tô gravando Dá oi! Oi pessoal, oi pessoal! Ô gente, eu também tô aqui no meio de Suzane, vi se reveste não Suzane, que eu também vou aparecer no seu vídeo Tá bom? Tá bom, Maria Cremilda, peraí que eu vou passar a câmera pra vocês dar um oi Peraí, peraí, peraí A gente saiu daqui brincando, e quem tá ganhando esse joguinho? Sou eu e meu amigo Luizão, a gente vai dar um boi nessas meninas A gente joga muito bem, tá Suzane? Quem vai ganhar vai ser a gente, Suzane! Vi, Suzane, não tem nada disso não, eu também jogo muito bem Eu já falei que eu só saio ganhando nesse negócio E eu tô ganhando, Suzane, quem tá ganhando é as meninas, esses meninos tão aqui Ô Suzane, Ricardão, faz alguma coisa, não deixa o Gabriel falar isso, não Que que é isso, gente? Mas a gente tá ganhando mesmo Tá ganhando nada, gente, quem vai ganhar esse negócio aí? Olha só, Suzane, como é que tá funcionando essa jogada aqui Olha só, a pessoa é inteligente Vocês podem até vencer uma jogada, mas quem vai ganhar o joguinho todinho é a gente Você tá pensando o que, menino? Eu não saí lá de onde eu saí pra me perder aqui, não Dizendo nenhum, eu não admito isso, hein Que negócio é esse? Ô gente, para com isso, enquanto a gente tá aqui A Cremilda tá lá na cozinha preparando o nosso bolo Vamos jogar, gente Sendo esse negócio aí de quem tá ganhando e quem tá perdendo Vamos jogar que a Cremilda tá lá preparando o nosso bolo bem gostoso Bolo de morango geladinho Eu adoro, foi eu que pedi pra Cremilda fazer Tá pensando o quê? Ela sabe o que é bom e ela sabe que eu gosto Oi, gente, eu tô aqui preparando o bolinho de vocês bem gostosinho Enquanto vocês vão jogando aí, não fica brigando não, gente Que eu tô escutando tudo aqui da cozinha, viu? Deixa eu aqui preparar o bolinho de vocês Gostou, sou sua mãe dá pra preparar, Maria Cremilda Oi, gente, a campainha tá tocando, né, Gabriel? Você chamou algum dos seus amigos pra vir pra cá? Eu não falei com você que hoje seria assim, só social mesmo? Só agente? Maria Cremilda, é você que chamou alguém, hein, gente? Fala alguma coisa, o Dudinho, foi você? A campainha tá topando, Cremilda, a campainha tá topando Hoje tem, Rosete, eu não convidei ninguém Suzane, você tá vendo que a gente tá aqui concentrado no jogo Fiquei chamando a gente, não foi a gente que apertou a campainha Não foi a gente que chamou ninguém, não, Suzane Foi, não? Não Ué, gente, mas o do Cremilda, o Dudinho, foi você? Eu não Eu não Onde é que sabe você que é? Fala Aí, Luizão, fala aí Que deve ser o homem do leite, que passou pra pegar o leite Se abre aí, fala, fala com a minha Não, Cremilda, não, Cremilda Ô, Suzane, eu tô fazendo um bolo Vai lá atender Eu não posso ir lá gorda, não Senão a campainha vai ficar topando Não posso ir lá gorda E aí, Suzane, vai lá você mesmo atender Tá vendo que a Cremilda tá ocupada fazendo um bolo E a gente tá aqui jogando Ah, tem jeito não, porque a gente não tem jeito não Porque vai ter que entender essa campainha, sou eu mesmo Vai ter que entender essa porta, gente O negócio tá tocando toda hora Eu já tô indo Tem jeito não Oi, gente, eu já tô indo Cheguei aqui, o que é isso, gente? Deixa eu abrir a porta Oi, gente, não tem ninguém aqui fora, não Só tem uma caixa Oi, gente, vem aqui ver o que é isso, gente O que é isso? Tem uma caixa aqui O que tem aqui dentro? Gabriel Cadê a Ludinha? Vem aqui, Maria Cremilda Ô, Cremilda, tem uma caixa aqui fora Não tem ninguém aqui, vem, gente Vem Olha só, gente, um cachorrinho Que bonitinho Ô, Zeta, vocês sabem que eu tenho medo de cachorro Mas esse aqui é uma gracinha O Bicinho fofo Que bonitinho Que amorzinho Ô, Maria Cremilda Esse cachorro Esse cachorro é nosso Ele é meu E assim, o cabelo Esse cachorro é meu Que viu? Ele foi eu Que entendeu? A porta foi eu Ô, gente, vocês ficam aí brigando Por causa do Bicinho Vocês não sabem nem pra quem que é Eu acho que esse negócio é pra mim Sabe por quê, gente? Eu acho que foi alguém aqui Que deixou de surpresa pra mim Que negócio Eles vão ver assim Ô, olha só, gente Que gracinha Ah, que bonitinho Muito engraçadinho Será que tem presente junto com ele aqui dentro? Ô, Maria Cremilda Não é seu não, Maria Cremilda Porque deixou aqui na porta da nossa casa Que é a casa do sonho Então é nosso, Maria Cremilda Sai daqui, menino É nosso É meu e da Suzane Ai, você falou bonito, irmão Ei, pode ser do meu amigão Luizão também Vem pra cá, Luizão Eu não tô emocionado Vem Ô, gente Vocês vão ficar na minha frente E rasta logo essa caça pra dentro Vamos levar esse Bicinho pra dentro O Bicinho Já deve tá com o Fê aqui, Fola Verdade A Maria Cremilda tem razão Vamos levar ele pra dentro, gente Deixaram aqui Foi pra gente mesmo Tocaram a campainha e foram embora, ué É Deixaram ele aqui Foi pra gente mesmo Vamos ajudar a Luizão Levar ele pra dentro Carreca E a gente tem que colocar o nome nele também Verdade O Bicinho precisa ter nome Será que é menino ou menino? Ele tá batendo o rabo três vezes É um menino O que isso significa, Luizão? Se ele abanou o rabo três vezes É porque é um cachorro Se ele abanasse o rabo e sentasse em cima É porque era uma cachorrinha Uma cadinha, amor? É, uma cadelinha O Zê tem o vovô aí Já falou isso comigo lá na roça É, você era pra saber disso Carinha, cremeira Porque você mora lá no sítio Mas eu sei, mas você não desceu falar Olha só, gente Como é que ele é bonitinho Não é mesmo, Budinha? É, ele é bem bonitinho Eu tô me adentrando Esse cachorro, mas desse aqui Eu não tô tendo medo não Ele é mais gracinho Traz, traz cachorro pra dentro Ô, Zê, que coisa mais fofa Vocês botam meu cachorro aqui do meu lado Entendeu? Vocês não querem problema não, né? Olha só, Zê Gente, que legal Aqui na casa da Suzane Aí você já tem cachorro, né? Então você já tem caminha Você já tem tudo pro cachorrinho, Zê Então olha só Ele pode até escolher Em que caminha ele vai querer dormir Que coisa fofa, Zê Ai, olha só que gracinho Olha lá Ele escolhendo qual cama ele vai deitar Olha lá, gente Olha lá, Gabriel Meu irmão Olha lá, Luizão Sim, Suzane E eu tô percebendo, Suzane Que ele tá se sentindo em casa Ih Ô, Ricardo Zambonitã O que você achou desse cachorro? Eu achei ele um cachorro bem legal Maria Cremilda E ele parece que vai pegar as coisas fáceis Eu vou ensinar ele a correr atrás do disco Ai, que bonita Você vai ver Eu vou domar ele Eu vou ensinar muita coisa pra ele Maria Cremilda Gente, gostei de sair dela, Luizão Ricardã Aí quando você acordar assim de manhã Pra ensinar tudo ele Você me chama junto Que eu vou com você, Liz Tá, eu vou te chamar Mas o Gabriel também vai E a Suzane também Porque eles que são donos do cachorro Porque o cachorro Apareceu aqui na porta da casa deles Tocaram a campainha e deixaram Fernandes A gente tem que ir junto Maria Cremilda É Carlos, gente Todo mundo se diverte junto Tá pensando o que? E cuida do bichinho, né? Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no mês que alguém chama Iasmin Fernandes E me siga A Iasmin Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo A gente vai mostrar A gente todo mundo Esse cachorro Vai ser muito legal Vambora Tchau, tchau Tchau